Vocês estão vendo Aquela mulher de cabelos brancos Vestindo farrapos, calçando tamancos Pedindo nas portas pedaços de pão A conhecer quando moça Era um anjo de Formosa Seu nome é Maria Rosa Seu sobrenome, paixão Os trapos de sua veste Não é só necessidade Cada um para ela Representa uma saudade Ou de um vestido de baile Ou de um presente, talvez Que algum dos seus apaixonados lhe fez Que certo dia Que outrora Há tanta gente encantou Então, dos velhos vestidos que foram outrora A sua predileção Mandou fazer Essa capa de recordação Vocês, Marias Desde agora Amei somente uma vez Amei somente uma vez Amei somente uma vez